O Centrão voltou a articular uma medida que visa blindar o atual presidente da república contra a possibilidade de que ele vá para a cadeia quando o mandato acabar. Na abertura eu vou falar só da boa notícia, eles já estão se preparando para a derrota, mas a má notícia por trás disso tem muito mais relevância. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, sua inscrição é importante nessa plataforma, que como as outras vem priorizando vídeos curtos, seu like também é importante para robozinho que escolhe quem vai ou não vai ver esse vídeo e seu comentário é sempre enriquecedor e me dá muito orgulho da comunidade que se formou aqui nesse canal, muito obrigado. Hoje o meu fundo está brega, porque em vez do disco eu coloquei a camiseta que eu usei ontem, porque vocês sempre me perguntam nos comentários o que quer dizer aquela camiseta, qual é daquela estampa. Então eu estou explicando, é um lúpulo junto com uma cevada, fazendo uma fusão no estilo do desenho Dragon Ball Z, que é um anime bem famoso, e virando uma deliciosa cerveja puro malte. Sem querer ser snob, ela veio da Holanda, de uma loja física de lá, então eu não sei te indicar onde vende, nem se no Brasil tem, e nem sei exatamente onde em Amsterdã nós compramos essa camiseta, eu ganhei da minha esposa. Mas sim, é uma camiseta bonita e muito divertida, especialmente para quem é geek. Então, a apuração do tema de hoje é da Andréa Sadi, competentíssima jornalista do G1 e da Globo News em Brasília. Ela conta no blog dela hoje que o Centrão articula uma espécie de blindagem para o Bolsonaro. É uma conversa que já tinha sido levantada ano passado. E quando a gente lê a descrição em detalhes no blog, eu vou deixar o link, a gente vê que a coisa é tão maquiavélica, é tão a cara da política brasileira, que tem tudo para não só ser verdade, como para passar no Congresso. A começar pelo nome que eles estão dando para a movimentação toda, que visa minimizar a descarada ambição golpista do atual presidente. O Centrão está chamando essa articulação, que envolve uma PEC, de Pacto pela Tranquilidade Institucional. Isso é uma pérola, vou até repetir. Pacto pela Tranquilidade Institucional. Sinta o drama desse país. Se existe alguma intranquilidade institucional, ela tem nome, sobrenome e endereço. O nome é Jair Messias Bolsonaro e o endereço é Palácio da Alvorada, Brasília, Distrito Federal. Ou numa motocicleta ou jet ski aí na sua cidade. É ele quem ameaça golpe todo santo dia. É ele quem conseguiu irritar até banqueiros e empresários que estão assinando manifesto em favor da democracia. É ele quem está fazendo Congresso dos Estados Unidos da América se pronunciar, ONU se pronunciar, o planeta Terra. Então, Pacto pela Tranquilidade Institucional, na verdade, quer dizer acordão para garantir que ele vai passar a faixa. Porque a possibilidade cada vez mais concreta de derrota já vem sendo abertamente discutida no núcleo da campanha da reeleição. E, principalmente, desde o ano passado, pelo Centrão, que só pensa na própria sobrevivência e manutenção dos seus privilégios. Aí, para enfiar essa lei, na verdade, uma PEC, outra mudança na Constituição, goela abaixo, eles fingem que não é pessoal, não é uma lei de impunidade para o Bolsonaro. A ideia é criar uma espécie de cargo vitalício para todos os ex-presidentes da República, garantindo as prerrogativas de um senador em exercício, repito, para o resto da vida, de forma vitalícia, para qualquer presidente ou ex-presidente. Ele passa a manter foro privilegiado e imunidade parlamentar até o fim dos seus dias. Não vai jamais enfrentar a justiça comum. Bom, a verdade é que político nesse país costuma ter blindagem judicial vitalícia como default. A razão pela qual, inclusive, o Brasil botou fé na Lava Jato na época foi ver um ex-presidente da República e um ex-presidente da Câmara Federal, Lula e Eduardo Cunha, pegando cana. Claro que depois veio a Vaza Jato, ficaram claros os bastidores corrompidos da operação, veio o auto-exposed do juiz Sérgio Moro, que foi ser ministro num governo que se beneficiou diretamente da prisão que ele fez do Lula, se o Lula tivesse virado ministro da Dilma. Não teria sido condenado, não se tornaria inelegível e poderia estar governando o Brasil agora, impune ou não. Goste você ou não dessa ideia. Mas enfim, fazer uma lei que dá foro privilegiado vitalício a ex-presidente da República só beneficia um ex-presidente da República, o atual, quando ele virar ex. O Lula está com 76 anos de idade, as condenações dele foram anuladas, e ele puxou 500 dias de cana, é sempre bom lembrar, não fugiu para o Uruguai. Temer está com 81 anos, já dormiu quatro noites na cadeia, mas está com todas as ações dele travadas, blindado, já escapou também. Então essa PEC, que eu não duvido que ande, que eu não duvido que passe, seria a PEC Voldemort. Pelo que a André apurou, com todos os requintes de acordão com o STF e tudo. Lembra do Jucau, o telefone, na época do impeachment da Dilma? Então, eu vou ler um trechinho, já estou avisando que é surreal, e peço que não atirem na mensageira. A André não inventou isso, ela apurou. Vou ler um trechinho, e vocês vão entender, olha só. Caciques do Centrão afirmam estar preocupados com as ameaças do presidente a respeito do 7 de setembro, e temem novo acirramento de ânimos com ministros do STF às vésperas da eleição. Por isso, como parte do que chamam de pacto pela tranquilidade institucional, lideranças do Centrão têm conversado com integrantes dos tribunais superiores para costurar a medida. Em troca, afirmam, bolsonaristas se comprometeriam também com uma trégua nos ataques ao TSE e ao STF. Você não entendeu errado. O Centrão, que apoia o presidente, está preocupado com o que o presidente, apoiado pelo Centrão, possa dizer ou fazer no 7 de setembro. Então, como medida preventiva, contra a incitação à violência, caos social, golpe de Estado, eles pedem uma garantia para o presidente, a garantia de que ele não seja julgado e preso como um cidadão comum no dia em que esse país tiver a sorte de se livrar dele. Isso vai além de um acordo. Se realmente as negociações estiverem acontecendo nesse tom, isso é chantagem. É o Congresso que o presidente já tem chantageando não só o STF, mas o país. Ou vocês deixam a gente blindar o mito, ou o bicho vai pegar. O que dá desânimo é que a aprovação ele já tem se quiser. O governo tem maioria no Congresso. Consegue aprovar a lei da noite para o dia. A presença do Arthur Lira, presidente da Câmara, no lançamento da campanha eleitoral do PL, que nem é o partido dele, vestindo a camisa do Bolsonaro, diz tudo. O STF e o TSE são bem capazes de fazer um pacto, sim, para acabar com esse climão logo, sem dor de cabeça. Garantiu uma passagem de faixa tranquila. Porque, de fato, o STF é uma corte muito mais política do que deveria ser. Era para ser uma instituição técnica, mas pela própria natureza da sua composição, é política. São ministros politicamente indicados. Estão sob a mira do presidente da República e das Forças Armadas. Os ministros fazem contas. Se o Bolsonaro for reeleito, coloca pelo menos mais dois homens dele dentro do STF. Em 2023 saem o Lewandowski e a Rosa Weber. Talvez optem, sim, pela redução de danos. O nome do acordão, eu vou repetir, é maravilhoso e diz tudo. Pacto pela tranquilidade institucional. Quem não quer tranquilidade institucional nesse país? Todo mundo. E quanto à impunidade, vamos nos lembrar, a gente tem um histórico, um longo histórico de impunidade. E o STF, mais do que ninguém, sabe disso. Então, toma aí o seu plazil e se prepare para mais essa. Pode não dar em nada? Pode. Mas quem se prepara para o pior aqui no Brasil, quase nunca se decepciona. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário, que é sempre muito importante. Lute pela democracia.